E ae, burizada! Ô, Blaziquem! Deixa eu te pegar! Sou o Christian Manoelé, galera, que eu tô... Indo... Pegando o Blaziquem! Nossa, véi! Foi de primeira! Finalmente, ela aparece! Ô, gente! Tem uma coisa, mano! É, menino! Só que é que eu tô feito de vídeo, bichinho, né? Não sei porquê, pra mim, tá aparecendo um Pokémon bem forte! E os Pokémon envolvido, não é que aparece! Mas, pro Pedro... Bichinho do Pedro, galera! Por causa... É por causa que... No celular do Pedro, não aparece nada de bom pra ele! Só aparece Pokémon... Só aparece agora! Pokémon forte, porque não aparece muito, não! Mas, pra mim, não aparece muito, galera! Deixa eu mostrar pra vocês, mano! Aqui, ó! Tá vendo, gente? Porque, pra mim, aparece um cara de Pokémon forte, mas... Do Pedro... Pro Pedro... O bichinho do Pedro, né, Pedro? Que não aparece nada de bom pra você! Gente! E ele queria um... Ele quer uns Pokémon que eu tenho... Cada vez que eu pegar um Pokémon forte... Aí, tipo... O Pedro fala assim... Me dá um Pokémon aí! É, mas sempre eu digo... O Pedro é assim... Que só quando eu tiver outro... Porque eu não gosto de só ter um, não! É! É assim... Tá, é o Dragonite... O Fezante... Flareon... Que eu já mostrei pra vocês... Só que eu tô mostrando alguns Pokémon, não! Tá, mas... Darmanitan... Darmanitan... Soul Rock... Bom, é um bem forte, mano! Electivity... Tô gripado, viu, gente! Tô com gripe, nariz escurizando! Piruá... Que eu já mostrei... O Rismoline... Flingon... Rismoline de novo... Durante... Lyron... Oxi... Shiftring... 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 Ele também apareceu do nada! O Shiftria apareceu do nada! Maraca, tudo isso eu tenho! Deu o Gong... Que eu vou vir aí! É um Volkswagen Gol, gente! Aparecer no carro... Um Volkswagen Gol! Assenta um bem, vai! Na LTE... Shoutout! Que eu já mostrei, né? O Meshigo Toto também não tenho! Peraí que tá... Boots! Drudigon eu não tenho! Drudigon eu não tenho! Olha, finalmente que eu tenho, ó! Peguei hoje! Chateau de menino... Foi! Hoje! Hoje, hoje, hoje! Foi hoje! Olha, Snizzle! Apareceu... 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 Três Nizzle! Só que duas... Nizzle foi bem forte! Sablei! Omanites também apareceu! Bicho forte! Quase em meio de vida! Até bonita também! Olha, eu fiz uma evolução! Fletinda! Também fluí! Vou botar ele favorito também! Fear! Que eu já mostrei! Esse bicho safado! Fica quieto! Drudigon eu não tenho! Que eu tô... Pegando... Tentando pegar um monte de Drantino pra evoluir! Magmite! Dedem! Pô, Sot! Groveli! Ele apareceu, gente! Não evolui não! Do nada ele apareceu! Aí eu peguei de Sot! Poliwil evolui! Mas tem outro que apareceu! A evolução! Poliwil por Poliwaf! Plusley! Trunquil! Meu companheiro! Trampit! Trampit quer dizer! Miss Drivas! Darumaka! Darumaka! Tutuig! Mais top! Dos pães! Meu rival! Esse cachorro véi! O Arturo! Ele apareceu do nada também! Olha! Apareceu! Capturado! Pokémon selvagem! Terrestre! Snorlax! Olha! Eu também tenho o Snorlax! Só que eu peguei da equipe Gol Rocket! Não é ele não apareceu não! Só que foi na equipe Rocket do nada! Quem é? Ah! É Brasilzão! O Snorlax do nada apareceu! Ô Pedro! Tu pensa um negócio desse Pedro! Do nada apareceu... A... A... A recruta do nada! Ela usou três Snorlax! Derrotei todos! Só o Dragonite que morreu! Aí do nada eu usei o Fizante! O Fizante mandou bem! Deu um piquinho em vida no Zorlax! Mas eu peguei! Mano! Na última chance! Do caso eu sei quase todo o Pokémon! Eu só tinha a única! A última chance! Eu consegui pegar o Zorlax na última chance! O Barão! Um High Horn! Eu só tenho um! Que eu já tenho evolução! Eu não preciso mais evoluir! O C-Viper! Também tem! O Cacnya! O Yves! O Bassauro! O Chaton! O Aliado! Agora deixa eu mostrar elas! Pra ver! Cadê?! Não! Não passei! Não passei não! Ela aqui! Tem um mais! Que hoje eu tava mesmo! Frogadier, Bross Pro Strelix, Swillow Delcats E ela Que eu peguei hoje Lasiken, por sorte Por sorte eu tenho ela Então galera, deixa o gostei Esse canal, comenta aí E fui, até o próximo